Mitose, uma palavra de origem grega que mitos significa fios ou filamentos Essa sim é a etiologia da palavra mitose E eu sou o grande Mário Sérgio Cortella, dissidente do grande Paulo Freire E deixo aqui uma inquietação filosófica, sociológica, histórico, crítica Se você não existisse, que falta tu faria? Qual é a tua obra? Salve, salve juventude Vamos falar hoje sobre mitose e divisão celular Que tema bacana, né? Entender como acontece o processo de divisão celular E como isso é crucial para a manutenção dos tecidos E de todo o conjunto de células que tem no nosso corpo E só lembrando que o nosso organismo tem aproximadamente 10 trilhões de células É muitas células Então, esse mecanismo que divide, multiplica essa grande quantidade de células Se chama-se mitose, que agora eu quero encarnar o grande Como eu havia mencionado anteriormente A mitose é marcada por uma divisão equacional Ou seja, você vai tomar no final desse processo biológico Duas células filhos com material genético idêntico à célula mãe Bom, a prófase é a primeira fase do processo de divisão celular Ou seja, ela tem algumas características que é crucial aqui a gente evidenciar Ponto a ponto, para a gente entender o que marca a prófase A primeira fase ali do processo de divisão celular dentro da mitose Então, a prófase tem a primeira característica que é a cromatina Ela se condensa gradualmente Formando os cromossomos bem definidos No início aparecem como filamentos alongados dispersos pelo núcleo Então, aí uma das características cruciais para vocês entenderem Que é a condensação gradual dos cromossomos A segunda característica de suma importância que também é a ser evidenciada É à medida que a prófase avança Os cromossomos tornam-se mais visíveis É claramente evidenciado as duas cromátides Sendo assim, as cromátides irmãs mantêm-se unidas pelo centrômero Então, aí outra característica fundamental E o aparecimento dos fusos mitóticos Que também é uma marca característica da prófase E por último, o núcleo se desaparece Se desorganiza todo o envoltório nuclear E marca ali o fim da prófase Então, aí é uma das características cruciais Para a gente entender o que é esse primeiro momento da mitose Que é a prófase Nesse processo de divisão celular E na imagem, temos aí, por exemplo, os microtúbulos Os cromossomos do fuso em polimerização E lembrando que já está começando aí para os polos opostos Já começa também a desorganização do envelope nuclear Observamos também que os cromossomos estão totalmente condensados Uma das marcas aí da prófase E já no final da prófase, ali no finzinho da prófase O início da metáfase Tem totalmente ali a desorganização total O desaparecimento, a ruptura do envelope nuclear E já ali as fibras do fuso Começando a se ligar às cromáticas Então, vamos agora aqui fazer uma comparação E também deixar bem claro a todos vocês Que essa parte da mitose aqui Estamos observando na célula animal Logo mais E já trouxe aqui para todos vocês A comparação entre a divisão da célula animal Em comparação com a célula vegetal Na imagem, a prófase da célula vegetal Tem uma marca característica Que é o que? O centrossomo em células de plantas Organiza os fusos sem a presença dos centríolos Não deixa de esquecer isso, tá? Diferentemente que na célula animal O centrossomo em células animais Organiza os fusos com a presença dos centríolos e os ásteres Ok? Então, o que vamos observar aqui É na célula animal Logo em seguida veremos Sobre a questão da mitose nas células vegetais Sendo assim, a metáfase é a próxima fase depois da prófase E tem características que temos que evidenciar aqui Que são de suma importância É o caso, por exemplo Os cromossomos Eles se alinham no plano equatorial do fuso mitótico Ou seja, os cromossomos se alinham na linha equatorial Fica no centro da célula E isso faz com que o fuso mitótico Consiste nas fibras que são feixes de microtúbulos Em seguida, o fuso mitótico se liga aos cinetocoros Ok? E se ligando aos cinetocoros Já começamos a evidenciar ali a marca crucial da metáfase Que é os cromossomos alinhados na placa equatorial Ou na placa da metáfase Que marca o fim O final ali da metáfase Só lembrando, eu mencionei sobre o cinetocoron Uma estrutura proteica Lateralmente associada ao centrômero Que cada cromátide possui Os discos mais internos Se conectam ao centrômero E o mais externo aos microtúbulos Que compõem o fuso de divisão E os cinetocoros Dirigem a migração dos cromossomos Durante a divisão celular E ainda mais vocês estão observando Como acontece ali a ligação Das fibras do fuso No cinetocoron Ok? A outra fase Que também é de suma importância Que a gente vai evidenciar as características É a anáfase Que se inicia com a separação das cromátides imãs Junto aos centrômeros Agora são chamadas de cromossomos filhos Então a anáfase A marca Uma das características mais fundamentais da anáfase São a separação das cromátides imãs Com o deslocamento dos cromossomos filhos Através do cinetocoron Em direção aos polos opostos da célula Os braços dos cromossomos parecem voltados para trás E isso dando ali essa movimentação Ao final da anáfase Os conjuntos idênticos de cromossomos Moveram-se para os polos opostos E isso O encurtamento dos microtúbulos Se dá por perda de subunidade de tubulina Existente também Evidências de proteínas Motores que utilizam Adenosina de trifosfato No processo Para puxar os cromossomos Ao longo dos microtúbulos Para os polos Enquanto as subunidades de tubulina São simultaneamente eliminadas junto ao cinetocoron Então esse ATP que vocês estão vendo aí É a adenosina de trifosfato Que nada mais é do que nossa moeda energética Que é fundamental nesse processo de mitose Ok? E na imagem vocês estão vendo aí O microtúbulo que se liga ali Ao cinetocoron Que dá esse solavanco Esse puxamento ali Das cromáticos irmã Para os polos opostos Beleza? Por último E não menos importante Pelo contrário Essa fase da mitose Que é a telófase É uma das fases crucial Do processo de divisão celular Marcada principalmente Pelo envoltório nuclear É novamente reorganizado Ao redor de cada lote de cromossomos Então o envelope nuclear Que lá na prof havia desaparecido Ele volta a aparecer novamente E as membranas Desses envelopes Desses envoltórios São derivadas de vesículos Do retículo endoplasmático Os fusos desaparecem Os cromossomos descondensam E a reorganização dos nucleos Que volta novamente E quando a telófase está completa Os núcleos filhos Entram em interface Então que a reorganização total Das células Ali na questão da telófase Beleza? E para você não esquecer Trouxe aqui um método Clássico Para você nunca esquecer O nome das fases da mitose Que é Prometo a Ana Telefonar Prometo a Ana Telefonar Liga para a Aninha Perdão gente Então Então esse método Prometo a Ana Telefonar Significa Prófase Metáfase Anárfase E por último A telófase Prometo A Ana A telefonar Beleza? Então vamos lá Na imagem aí O cromossomo Gente Essa imagem ao lado Com uma escala De 5 micrômetros Micrômetros Perdão É de dimensão É evidencia Como é o cromossomo No cromossomo Tem toda aí A molécula Toda a fita De DNA Esse cromossomo Ele está condensado Mostrando aí Como ele fica ali No primeiro início Da mitose E esse cromossomo No topo dele aqui Pessoal Quero também Comecionar aqui Na ponta da célula Na ponta da seta Perdão gente Na ponta da seta É aqui onde fica Os Telômeros Se eu não estou Aqui invocado Os telômeros O que é um telômero Professor? Esses telômeros São relógios Biológicos Que controla Por exemplo A vida Da célula Quanto mais Divisão A célula vai sofrendo Ao longo da vida Mais ela vai envelhecendo Até certo ponto Que esse telômero Vai diminuindo Ali Todo o cromossomo A partir dessa diminuição Do cromossomo A célula já apresenta Já um tipo De envelhecimento E logo Entra em apoptose Que é a morte Programada da célula Nessa imagem Nessa eletromicografia Que vocês estão observando Temos dois Dois cromossomos Duas cromáticos Irmãs E vamos ver ali Aconteceu a duplicação Duplicou Duas cromáticos Irmãs Estamos observando Aí na imagem Nessa Outra parte Aqui da seta Deixa eu colocar A ponta aqui É o centrômero É o centro Do cromossomo E a parte E a parte aqui São os braços Do cromossomo Ok E logo ali Temos ali A separação Das cromáticos Irmãs Logo embaixo Então aí na imagem Observamos Como acontece Todo ciclo celular Da duplicação A sua divisão E observa-se Que A interfase É a que concentra A grande maioria Do tempo Que pode levar Até mesmo Até 20 horas Além do processo De interfase E aproximadamente 30 minutos De mitose Que são as divisões A divisão Propriamente dita Da célula Ok Essa imagem É a eletromicografia De todas as fases Da mitose Temos ali A interfase Onde a célula Fica No processo De estágio 1 Depois a síntese Que é a duplicação Do material genético Depois o estágio 2 Entra em prófase Depois de um longo tempo De interfase Ali a imagem Observamos ali A condensação Total Dos cromossomos Já o desaparecimento Do envelope nuclear E o início Da metáfase Ó Na metáfase Observando Observamos Que os cromossomos Estão na Linha equatorial Da célula Observando também As Aqui tem um centrossomo Os outros centrossomos Onde tem os centrílos E as fibras do fúgio Que se ligam também Já Aos cromossomos As cromáticos Esmãs A anáfase Com esse processo De ligação Das fibras do fúgio Nas cromáticos Irmãs E a telófase Que é Separação Das cromáticos Irmãs E a reorganização Do envelope nuclear E por último A telófase Final Que é a divisão Do citoplasma Beleza A citocinese Em animais Professor O que é uma citocinese É a divisão É o estrangulamento Do citoplasma E da membrana Plasmática E a divisão E a formação De uma nova Célula filha Beleza Trouxe aqui Esse esquema Para vocês Entenderem Como acontece A divisão Celular A mitose Em uma célula Vegetal Sendo assim A prófase Na célula Vegetal Se marca Principalmente Pela desorganização Da membrana Nuclear Condensação Dos cromossomos E evidenciamos Ali As cromáticos Irmãs Duplicadas Formação Do fuso Mitótico E o desaparecimento Do nucleo Isso na prófase Lá na célula Vegetal Segunda Fase A metáfase Observamos Os cromossomos Alinhados Na posição Equatorial Do fuso Mitótico A outra Fase É a anárfase Que é a separação Das cromáticos Irmãs Duplicadas E por último A telófase E a citocinese Que é a reorganização Do envelope Nuclear E do nucleo A descompactação Dos cromossomos E a formação Do fragmento Plástico E a placa Celular Essa aí É a grande Diferença Além de outras Mas essa é uma das clássicas Da célula vegetal Que em vez de acontecer A citocinese Que é o estrangulamento Da célula E a formação Dos células filhas Não Forma o fragmoplasto E a placa celular Que divide Ali a célula Em duas As fases A interfase A prófase A metáfase A anárfase A telófase A telófase Citocinese Em plantas Então São características Cruciais Da citocinese Que é a divisão Das células Filhas Da célula mãe Que são características Que fundamentalmente A gente não é Primeira O núcleo Desloca-se Para o centro Da célula O complexo De Golgi Origina Microvesículas Que se deposita Na região Central Do citoplasma E as microvesículas Organizam-se Do centro Para a periferia celular Culminando Com a formação De uma placa Denominada De fragmoplástico Sendo assim A fusão Das vesículas Do fragmoplástico Determina A formação De uma membrana Fina e elástica Constituída De Ectatus De cálcio E magnésio Que é denominado De lamela média Dessa forma Ao redor Da lamela média Ocorre a deposição De celulose De maneira Formar as paredes Que acabaram Delimitando As suas novas células Então aí Características fundamentais Na imagem Vocês podem observar As vesículas Formando A placa celular A parede celular Da célula mãe A placa celular E ali a formação Das duas células filhas Sinocinese em plantas E como é que acontece O procedimento A membrana plasmática As vesículas Do fragmoplástico Formando ali No complexo De Golgi E a formação Da parede celular Fazendo a divisão Das duas células filhas Agora a citocinese Pessoal Tanto em célula animal Que acontece De forma centrípeta De dentro Do meio Para fora E a citocinese Na célula vegetal Que acontece De forma centrífica De fora Para dentro Beleza Então imagem aí Para a gente Concluir Aqui a nossa aula De ciclo celular E Sistema Do ciclo celular E a todas as fases Tem aí Algumas indicações Para vocês observarem Como acontece O processo da mitose Em célula animal E vegetal Estão no youtube De graça Para vocês observarem E por último Quero agradecer A todos e todas A presença Até nesse momento Muito obrigado Um forte abraço Se inscrevam no canal Deixem a sua Contribuição No curso Compartilhem Deixem Sua crítica Bem-vinda E aquele forte abraço E não se esqueçam Estudar é fundamental Para a gente No entorno Para Pensamento crítico E uma formação Para a cidadania Valeu Falou Se inscrevam no canal